Tô querendo te beijar de novo, no teu beijo mi Tô querendo te beijar de novo, no teu beijo mi Tô querendo te beijar Tudo que a gente já fez foi pouco Tô querendo te beijar Tô querendo te beijar Tudo que a gente já fez foi pouco Tô querendo te beijar Tudo que a gente já fez foi pouco Tô querendo te beijar Tudo que a gente já fez foi pouco Tô querendo te beijar Tudo que a gente já fez foi pouco Tô querendo te beijar Tudo que a gente já fez Tô querendo te beijar 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 Tô querendo te beijar